Hum, que dedo gostoso, meu Deus, que dedo gostoso que eu tô comendo com meus dois dentinhos. Banqueira, dois, milena. Ai, que esperna forte, deixa eu empurrar elas. Você é muito forte Esqueça as pernas Eu estou pondo força Força Nossa, que esperna forte Jesus amado Mãe ama tanto Mãe ama, né mãe Mãe ama, né mãe